Tem um cara que falou assim, tem gente que tem muita sorte. Aí, olha o filtragem, perlão, carvão, espuma de pedreiro, lá embaixo espuma de pedreiro e lá embaixo o balde com muita mídia. E aqui embaixo é muito peixe, cara. Tem que peixe que você não acredita. Olha aqui, um jaguar. Olha aqui. Olha ali que tá ali olhando. Tem aqui que tá embrulhadinho pra presente. Aqui é outra, aqui é outra galerinha que tá aqui. A criança tá ciclando. Logo, logo vai tá nativa. Aqui é só pros kings. E a gente tem ali, rapaz, aqui assim mais uma loucura aí. Rolando. E mais ali, outras que vão acontecer. A gente tem ali. Obrigado.